E aí galera, tá começando mais um programa de Tá Na Moral Todo sábado, seis e meia da tarde, aqui na TV Santa Cecília Com vários reprises durante toda a semana O programa de hoje é bem legal, aqui vou dar umas dicas, sabe aonde? Iremó Knissan, parceiro do programa Na Moral Se liga, o programa tá só começando, roda a abertura Elton, eu fiquei sabendo que você tem um monte de dica pra dar Inclusive a gente tava gravando aqui em off Por exemplo, quem é meu amigo sempre sabe Eu tenho dois pinos no joelho direito Eu poderia ter uma carta PCD? Como é que funciona? Sim, poderia ter uma carta PCD E é muito simples Já há um bom tempo que o governo determinou esse direito aí pra diversas pessoas Mas por falta de informação, muitas pessoas deixavam de lado E agora também com a internet e tudo mais Tem diversos aí despachantes que são especializados nesse segmento, nessa área Então hoje a informação tá chegando pra todo mundo E tá todo mundo aproveitando os benefícios, os direitos que tem Que é protegido por lei Então se você de repente tem alguma patologia, algum problema físico Você tem direito de comprar um carro com as isenções dos impostos Então vai comprar um carro zero quilômetro sem pagar imposto E o melhor, também vai ficar sem pagar IPVA Fica isento do IPVA Então é uma economia sensacional Quanto tempo a pessoa tem que ficar com esse carro pra depois poder vender? Porque parece que alguns estados assinaram, eram cinco anos que eu pra dois Parece que São Paulo não, né? Isso, isso mesmo Alguns estados, eles aumentaram o tempo Mas o estado de São Paulo permanece dois anos Então a pessoa que vem aqui, compra um carro com essas isenções Ela terá que ficar com esse carro durante dois anos Passou esse período, ela pode vender e comprar um outro carro Zero quilômetro novamente e aproveitar os mesmos benefícios Ó, só pra você ter ideia, a gente quis gravar aqui propositalmente A gente tá num carro que eu... Que me corri se eu tiver errado, Elton É o... acho que é o carro-chefe Trocadilho, é o carro-chefe da Nissan E olha o valor, cara Sim, hoje o Nissan Kicks Ele é o SUV compacto mais vendido em toda a América Latina E no mercado PCD aqui no Brasil Ele é o SUV compacto mais vendido Na verdade, assim, o Nissan Kicks Pra quem não conhece A Nissan, ela é uma marca japonesa E o Nissan Kicks é o único SUV compacto Disponível no mercado de isenção Que vende uma marca japonesa Então é sinônimo de credibilidade De confiança, de segurança É o único do mercado também que tem o câmbio CVT Pra quem não conhece o câmbio CVT Nada mais é do que o melhor câmbio automático Que tem hoje no mercado Então, é... O custo-benefício é excelente E não é porque você tá comprando um carro PCD que ele é um carro pelado Não, ele vem praticamente completo Sim, exatamente isso Se a gente fosse pegar alguns anos atrás O que a gente disponibiliza hoje Alguns anos atrás a gente chamaria de topo de linha Porque ele vem completinho É que com o passar do tempo Foi evoluindo, né? Foi evoluindo Usando o CNPJ Qualquer tipo de CNPJ Pode acertar CNPJ de MEI De microempreendedor individual Que não tem problema nenhum E aí ela terá uma porcentagem de desconto Porque ela vai comprar o carro direto da fábrica da Nissan E não são todas as montadoras Que disponibilizam esse benefício E aqui na Nissan O cliente tem esse benefício De usar o CNPJ Comprar um carro direto de fábrica E vai ter desconto direto na nota fiscal Porque ele vai comprar o carro direto do fornecedor Quanto que é esse desconto, assim, mais ou menos? Só pra quem tá em casa Tem uma noção de que Olha, vale a pena comprar na minha empresa Mesmo que seja uma microempresa Sim, sim O Nissan Kicks Que é o nosso cargo-chefe, né? Que é o carro mais procurado hoje no mercado Ele tem, através do CNPJ 12% de desconto Então, assim, é excelente É excelente Então, falando em dinheiro O desconto aí Dependendo da versão do carro Chega a 10 mil reais A 12 mil reais Então, é um desconto excelente Como a gente não combina nada no programa Na moral Eu queria falar de seguro Quem que você vai pegar pra falar de seguro? Opa, a gente tem aqui uma especialista Da JK Seguros Que vai dar uma aula pra vocês aí de seguros Eu duvido tu buscar ela agora, ao vivo Agora? Agora Sem cortes Agora, agora, agora Vai lá Vamos lá, Grazi Tudo aqui é assim Vem cá aqui também, Elton Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Aí o cara comprou um carro zero Não saia da loja sem seguro É um bem que você conquistou Então, não é assim que funciona Faça um seguro Aí tem a JK Seguros Sim Pô, mais abalizado que isso, né? É, o que as pessoas não sabem é que assim A JK, ela é do grupo da Iremoc É os donos da Iremoc e da Comerim Então, é um grupo só Então, as pessoas não têm esse conhecimento Da grandiosidade da empresa Que já tá há mais de 15 anos aí no ramo automobilístico Há mais de 10 anos com a corretora de seguros Então, assim, convido mesmo as pessoas a virem conhecer A nossa corretora que fica dentro da Comerim Eu que fico no atendimento das Nissan Em todas as lojas Então, assim, convido as pessoas a conhecer a nossa marca A grandiosidade da marca Aliás, o perfil do consumidor Influencia no valor do, né? Tem garagem em casa, tem garagem no trabalho Santos, como é que tá nesse perfil, assim De preço em relação a outra cidade? Então, é o que a gente O que eu passo, assim, todos os dias As pessoas têm o vício de perguntar Qual o valor do seguro X? Não É o perfil É o perfil do cliente É o perfil da cidade É o perfil do bairro Depende de tudo A idade até, né? A idade É o estado civil Por exemplo, eu com 25 anos é mais caro Sim, sim, sim Não entendi a risada dos dois Não entendi Sim, é Então Cinco anos no ar Sim, tudo leva ao valor do seguro Mas o que eu posso, assim, dizer A gente se coloca à disposição A gente tem o atendimento Pra quem quiser ligar Cotar, saber Não, eu preciso só conhecer Eu preciso só saber o preço Liga A gente vai tá cotando Vai tá atendendo da melhor forma possível Passando o orçamento Se tiver ao alcance da pessoa A gente vai ter o prazer de tá atendendo Ele fechando o contrato Sentiu o esquema da equipe aqui? O Guga e o João não são fracos não, né? Os caras pegam as pessoas Que sabem falar É verdade Isso aqui influencia na hora da venda Sabe falar Sabe o que tá falando O Elton com a propriedade Irmão, não tem o que falar Então ficou interessado Dar um pulinho aqui Não tenho o que errar E eu vou mostrar pra vocês também Na semana que vem Ou na outra A oficina Que é lá na Senador Feijó Que foi a primeira loja A minha primeira gravação Com o Guga Que se eu mostrar as imagens aqui Ele vai ficar puto comigo Porque ele tá gordinho E eu também Mas eu não vou mostrar não Falou, Guga? Então, pra falar na moral Se liga só Valeu, galera Tchau, tchau